Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Polícia Civil de Itápia já vem fazendo um enfrentamento bastante forte com relação aos crimes de roubo. Nas últimas semanas foram diversos crimes de roubo. Eles são praticamente todos os dias. Então a gente já vem realizando investigações nesse sentido. Já temos identificados vários desses autores. Com relação especificamente ao crime do final de semana, que a gente trabalha com a hipótese principal de latrocínio, a gente está com as nossas energias todas concentradas na investigação desse crime. Latrocínio realmente é um delito com uma gravidade bastante elevada. Uma pessoa inocente foi vitimada. Então no dia de hoje nós passamos o dia praticamente tomando depoimentos atrás de informações que pudessem nos ajudar na elucidação da autoria do crime. Até o momento a gente ainda não chegou nos autores, mas a gente espera que nos próximos dias a gente deva chegar. A gente pede que a comunidade nos auxilie nessa investigação. Quem tiver qualquer tipo de informação que possa nos ajudar, que possa vir a esclarecer quem são os autores, que faça contato aqui com a delegacia, que me procure. Eu, enfim, posso atender pessoalmente essas pessoas. O importante é que a gente não deixe impune um crime grave como este. Então a polícia civil tem se comprometido em resolver esses delitos que estão acontecendo e nos próximos dias talvez a gente já tenha algum retorno com relação a esses crimes de roubo que vem ocorrendo aqui na cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí